Neto, essa semana, esse mês né, é aniversário importantíssimo da nossa querida Abil Grupo Unidas. Abil Grupo Unidas e já pra começar o programa a gente recebe nosso querido amigo Marcelo pra falar um pouquinho. Abil Grupo Unidas. 50 anos e a data é especial porque hoje é comemoração de 50 anos da Abil Grupo Unidas. Meio século, meio século servindo, meio século ajudando a população, confortando a população, meio século trazendo propostas inovadoras. Muito boa noite Marcelo, tudo bem? Quero ver o periquito falar assim, olha pra esse balcão boendo. Olha lá, agora não pode falar mais. Agora você tá mais CNN cara. Ah é? Tá mais CNN ó. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Agora sim Marcelo, tá tudo certo. Então tá tudo bem aí, tá tudo em ordem, tudo certinho? Tudo certinho. Bom Neto, Maria, hoje vamos falar com o caso, não somente ainda, mas também um motivo de felicidade pra nós, né? Abil Grupo Unidas chega aos seus 50 anos de fundação. Vale lembrar que Abil começou pequeno, como todos começam, né? Inclusive, né, olha que interessante, o primeiro escritório da Abil foi ali na Rua Poraes Palos, no número 1099. Ainda tem lá o prédio, é bastante antigo, era um prédio pequeno, né? É, até hoje na Rua Poraes Palos, mas de extensão ele é bastante grande, né, cumprido. E ali começou o primeiro escritório da Abil, mas nunca, né? Ainda conversei com o Zoca ontem, nunca ele imaginou que Abil chegaria onde chegou. Olha só. Graças, primeiro, a Deus, graças às famílias, que nós não podemos esquecer, Cancilleiro, tá? Que na época escrevia Cancilleiro, e também a família Necli, essas famílias que tiveram a ideia de abrir, de fundar a Abil. Bem resumidamente, esse plano que a Abil tem hoje, que é o plano assistencial, até então era só plano funeral. Chegava uma casa e alguém oferecia lá a venda de caixão de plano funeral, e aquilo assustava um pouquinho o pessoal. Ali aqui no município vizinho de São Carlos, tinha recentemente lançado esse plano de assistência médica, inclusive, e que foi trazido na Itália, e aí a família, as famílias Cancilleiro e também a Negri, resolveu fazer um teste na empresa, na época que até então eram três generais. Era a Libon, a Ferrari e a Saudade, né? E eles resolveram fazer esse teste e deu certo. E aí começou a crescer, começou a evoluir, foram vendidos esses planos, que aí já passou a não ser mais venda de planos funerais, mas sim planos funerais e assistenciais, e precisou de uma empresa para que administrasse esses planos, porque ela começou a crescer, né? Começou com uma proporção grande que as funerárias em si não poderiam administrar. E aí fundou-se a Abil, a administradora de bens Santa Isabel, até então na época. Depois da Abil, a administradora de bens Santa Isabel, começaram a haver uma fusão das demais funerárias que tinham na cidade, que na época tinham muitas. E essas funerárias, quando começaram a fazer a fusão, a Abil começou a atender todas elas. E formou-se um grupo de sete funerárias, e hoje passou-se de Abil, a administradora de bens Santa Isabel, para Abil Grupo Unidas. Porque hoje nós temos, além da empresa funerária, das empresas funerárias, nós temos o centro clínico, centro médico, oftalmológico, a escola de cursos, o crematório. Então, houve-se a necessidade de fundar, de passar de Abil, planos funerais, a Abil Estadora de bens Santa Isabel, para Abil, planos funerais existenciais, e agora Abil Grupo Unidas. Eu não posso deixar de agradecer aqui, né? O nosso agradecimento maior a Deus, e também a uma pessoa que foi de grande planilha, para que a Abil chegasse até aqui. O nosso saudoso Domingos Zambretti. Foi um sócio do Zoca, né? Do Camilete. E, na época, era um cara muito, muito sábio, um cara que tinha essa visão bem com o editorismo que o Zoca tem hoje, né? O Domingos Zambretti tinha também. Mas, infelizmente, não lamentava o acidente ao nobilístico, foi aceitado a vida do Domingos, né? E hoje a empresa pertence às famílias Zoca, Capelete e Zambretti. Porém, os dois Zambretti, hoje é o seu Antônio Zambretti, que hoje é respondado no grupo de Paula, ele que é um dos acionistas da empresa, ficou no lugar do seu irmão do Domingos, que infelizmente vai falecer. E aí, essas três famílias uniram-se e foram implantando, foram diversificando com a implantação desses planos funerários, houve a contratação, a necessidade de uma implantação de mais funcionários, de profissionais adequados, aí passou-se a fazer, realizar o trabalho da teraplexia, precisou de um técnico da teraplexia, e isso foi crescendo e crescendo, os associados, a lei do Ciro para associarmos, foram agregando, o plano funerário, foram abrindo esses planos, e a Biogra Unidas chegou agora aos seus 50 anos, com um sucesso grande, dentro de poucos dias, em novo endereço, lá na rua, por essa foto que vocês estão vendo aí hoje, é do setor funerário. Porém, ao lado, nessa foto, você vê aí apenas um muro, um meio de fundo, mas já está em fase de término, a nova unidade da Biogra Unidas será entregue agora em agosto, mais um presente para ter esse carro. Vocês viram que nós entregamos um crematório, em 2018, e agora vamos entregar uma nova unidade, com 12 salas de atendimento, com amplo espaço para café, com estacionamento, enfim, do jeito que o associado merece. Aliás, merece mais, mas tudo aquilo que está no nosso alcance agora, através das famílias, Soca, Capirete e Zambrete, a empresa vai estar oferecendo. Logo, logo, uma nova Abil para você associado, e você que é um associado, também pode ser associado. E mais uma novidade, Abil acaba de adquirir uma van, uma van acessível, você sabe que nós temos, nós temos na nossa flota, as robôs, que são acessíveis, e agora, Abil recentemente, Abil já está na empresa do carro, só vai fazer a adesivagem dele, e logo vai estar rodando para a zona da cidade, uma van, é tipo um micro-ônibus, que não vai levar só um cadeirante, vai levar mais que um, e vai poder também levar mais pessoas, atendendo essa demanda grande, que cresce a cada vez mais. Graças a Deus, graças aos nossos gestores, também aos colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros, amigos, o programa Piracicaba Glória, que é um grande responsável por esse crescimento, você sabe disso, todos que passam pela maioria, podem vir fazer um plano, onde você conhece? Do programa do Neto. Então, vocês são grandes responsáveis por isso. Eu sempre falo, quem não anuncia no programa Piracicaba Glória, perde tempo. perde tempo, porque vocês são um meio de comunicação hoje na cidade, que fala com responsabilidade, fala com vontade, tem amor no que faz, e outra coisa, vocês divulgam aí no programa de vocês, o que vocês vendem para o cliente. Porque tem muito programa de televisão aí, que vende uma coisa e divulga outra, vocês não. Então, essa honestidade, essa sinceridade, Neto Maria, ama, de vocês, de todas as suas equipes, corroboraram, para que a Bill também chegasse nesses 50 anos. sintam-se parte dessa festa que nós estamos fazendo, embora numa pandemia, não vamos poder fazer jantares e outras coisas que faziam, por conta da pandemia. Mas eu tenho certeza que tudo vai passar, e nós ainda vamos ter muito tempo memorável. Com toda certeza, né Marcelo? Com toda certeza, essa fase que nós estamos vivendo, vai passar. E uma coisa, Marcelo, que você falou aí, que é de muito bom grado, né Marcelo? Que é união, né? A Bill Grupo Unidas, é sempre a união, ideias, com pessoas, com um time, com uma família, que quer fazer pelo próximo. Então, essa união, dessas duas, abençoadas, por Deus, essas duas ações, que é a ideia que eu tenho, a união de pessoas, de fazer o bem ao próximo, sai o resultado que é a Bill Grupo Unidas, ao longo desses 50 anos, crescendo cada vez mais. E quando a gente fala em crescer, né Marcelo? A gente está acompanhando já há 10 anos, todo esse envolvimento da Bill Grupo Unidas, com a cidade de Piracicaba, com instituições de outras cidades, parceiras, a gente vê o quanto, quem é o associado, quem recebe o benefício da Bill Grupo Unidas, cresce junto. Você acaba de falar um detalhe, um detalhe, claro que tudo isso planejado, mas é um detalhe, aqui durante tanta coisa que você falou, teremos um veículo a mais, de transporte especial, transporte adaptado, olha como isso é pensar, naquele que é o associado, a gente vê, por vezes, o poder público, tendo uma tremenda dificuldade, eu saí de uma reunião agora, questão de meia hora, e o nosso prefeito, a fala do governador, a fala do presidente, que é um momento de união, e a gente vê o quanto essa união, de afazeres, de ideias, de benevolência, ao próximo dá certo, é só uma referência que abriu a Bill Grupo Unidas, a Bill Grupo Unidas é uma referência de benevolência, temendo a Deus, quando eu digo temendo a Deus, é seguindo, e respeitando, e confiando no Deus, e dando um passo à frente, e aí todos nós, que somos associados a Bill Grupo Unidas, ganhamos, então, eu acho que é o momento realmente de reflexão, como você falou Marcelo, é o momento de sim, de se comemorar, entender que ao longo desses 50 anos, quantas famílias atendidas, em várias áreas, porque a gente pensa na Bill Grupo Unidas, é a questão do funeral, da assistência a essa família, que é um momento difícil, que todos ali são preparados, para acolher essa família, mas também, todos os benefícios em vida, quantas pessoas foram beneficiadas, como por exemplo, a ótica, que é parceira, como o ambulatório, que a gente tem ali, naquele complexo da Bill Grupo Unidas, os cursos, se a gente for somar tudo isso, o número de benefícios, ao longo desses 50 anos, a gente tem uma transformação, de uma cidade, a gente tem uma transformação, de uma cidade, pega toda a população de uma cidade, é o equivalente, a tanto de pessoas, que foram atendidas pela Bill Grupo Unidas, ao longo desses 50 anos, então, é um motivo de orgulho, para quem faz parte desse time, os seus colaboradores, a sua direção, essa ideia principal, dessa união, como você contou, essa história é linda, mais principalmente, aquele que é associado, aquele que é associado, tem que se engolhar, de pertencer a uma empresa, que tem 50 anos, Marcelo, a gente conta nos dedos, quantas empresas, chega ao jubileu, contamos nos dedos, aqui na cidade de Piracicaba, e no Brasil, quantas empresas, que chegam a ter, 50 anos de atividade, empresas boas, empresas de qualidade, que não chegaram, a ter esse, essa história, com o nosso país, com o nosso estado, com o nosso município, você sabe disso, empresas que ficaram, que deixaram saudades, que infelizmente, não conseguiram, prosseguir, progredir, e dar continuidade, no seu propósito inicial, quando a gente vê, que o Grupo Unidas, tem isso e continua, e continua crescendo, que não para, mais dois prédios, foram entregues, esse ano, mais um prédio será entregue, esse ano, até a gente vê, isso é benefício direto, voltado, para o seu associado, então, é o momento, da gente abrir, essa reflexão, sim, que é o momento, que a gente passa, o momento triste, da humanidade, momento triste, que nós passamos, aqui, diante dessa pandemia, mas, é o momento também, de orgulho, porque nós estamos lutando, nós estamos lutando, com muita fé em Deus, empresas, como a Biogrupo Unidas, nos amparam, nessa, nesse momento, Marcelo, é o motivo de orgulho, cara, motivo de orgulho, e você falou muito bem, você falou muito bem, quando você, nos traz aqui, aquele sonho lá, um sonho inicial, que jamais, poderia ter ficado, só no sonho, jamais poderia ter ficado, só, é a união, quando o sonho se faz, muito bom, parabéns, viu? Neto, e, você citou aí, nesses 50 anos, quantas famílias passaram, eu quero aproveitar, para fazer, uma tendo aí, e, levado em memória, aqueles que passaram, pelas doenças unidas, famílias que, tiveram seus entes queridos, que foram cuidados, pela nossa empresa, né, pela vida unidas, muitas pessoas, que já partiram, que foram adultos, que pagaram, com todo carinho, então, dedicamos esses 50 anos, a vocês, associados, com isso, com o nosso, e aos seus entes queridos, que já se foram, que já descansam com Deus, e que passaram, pela nossa empresa, e que foram cuidados, por nós, a esses, o nosso agradecimento, coração, de onde vocês estiverem, recebam os nossos agradecimentos, como você disse, né, graças a, não só ao empenho da empresa, como também dos nossos associados, nós estamos vivendo um momento de pandemia, a empresa, nenhum mês, atrasou a paga do pagamento, não precisamos mandar ninguém embora, fizemos, cumprimos com todos os decretos, vocês estiverem lá no seu zinco, cumprimos com todas as regras, o decreto estadual, municipal, fizemos um, fizemos um sistema, de rodízio, dos funcionários, dos motoristas, para que, pudéssemos reduzir o quadro, no período mais alto da academia, e mesmo assim, não deixamos de arrepender ninguém, tudo isso, né, se chama, gestão, de qualidade, uma gestão boa, uma gestão excelente, então, nós temos que agradecer, o nome do nosso presidente, o Valdo Soca, em nome das famílias Capilete, a São Brete, o nosso muito obrigado a todos vocês, tem um amigo nosso, que eu acho que você deve conhecer também, o meu tino do sindicato, ele tem um jargão, que diz assim, quem quer faz, quem não quer, algum problema, e a Biu Grupo Unidas, nunca houve um problema, sempre fez, tá, o que o associado precisa, nós temos presente, precisa de uma cadeira de moda, precisa de uma cadeira de banho, precisa de uma mulher, que eu matamos por canar e montei, e sabe que eu ouço, o Soca, manda comprar, a teiva social, então, é assim que a Biu Grupo Unidas trabalha, esse é o nosso diferencial, os nossos carros, dentro dos próximos meses, vai trocar um ponto inteiro novo, já faz dois anos, lembra que você, inclusive, ficou bom, lá na Renato Wagner, Renato Wagner, os carros longos, saindo, então, já vamos trocar os carros de novo, logo, logo, ali, as próprias, na cidade, e o que que é isso, a Biu tem dinheiro? Não, a Biu não tem dinheiro, a Biu sabe de ministrar, o dinheiro que o associado, ele não paga, ele investe ele dentro, não investe para a morte, investe para consultas médicas, para exames médicos, exames de alta, baixa, média complexidade, exames oftalmológicos, da escola de cursos, a farmabiu, a farmácia da Biu, enfim, todo o dinheiro que o associado, coloca na Biu, o derivado, todo mês, a cada dois meses, a cada dois meses ele faz o pagamento, ele está investindo na saúde dele, quantas pessoas dizem assim para mim, vamos lá, a funerária é como as fontes, como o pobre, quem ganha dinheiro, não, nós não queremos que quem, que poupa, não, muito por contrário, que a gente viva, nós queremos a pessoa cuidando da saúde dela, quando chega, o momento da partida, não morra, não temos tudo prazer, mas tenha certeza que até no momento de dor, a Biu está presente, não para ganhar dinheiro, nem para dizer assim, ó, é mais um que morreu, não, é justamente para dizer assim, ó, esse é nosso irmão, nosso associado, esse é um homem, uma mulher que se vai, mas uma história de vida, fica por trás daquele corpo inédito, que está ali, então, esse é o diferencial da Biu, nós estamos ali, claro, precisamos receber nosso salário, precisamos pagar essas contas, mas o que nós trazemos por lema, empatia, se colocar no lugar daquele que está com aquela dor, e o amor ao próximo, e para finalizar, você sabe que a Biu, todo dia de manhã, os funcionários se reúnem, com todos os, todos os cuidados, para combate a Covid-19, e fazem uma oração, e ontem, Neto, não foi diferente, tá, ontem, fizemos oração, e hoje também, embora não foi feriado na cidade, por outra ideia, mas ontem, desde ontem, nós já agradecemos a Deus, e hoje foi com especialidade, a gratidão a Deus, por esses 50 anos, e pela vida dos nossos associados, que estão sendo presentes por nós, então, eu quero, eu encerro por aqui, tá, até porque o nosso tempo passa rápido, mas, encerro dizendo, muito obrigado, nossa eterna gratidão, a Deus acima de tudo, e nosso eterno agradecimento, aos associados, aos parceiros, e todos aqueles, que de forma direta, ou indireta, colaboram, para que a Biu, cresça cada vez mais, e possa oferecer, aos seus associados, um serviço digno, um tratamento, um amor, um tratamento, é, que, quando o associado sair da vida, vai dizer assim, mesmo que eu não tenho um serviço na minha vida, eu digo um tratamento digno, é isso que a Biu Presta, então, esse ano, continuamos dizendo, a Biu Grupo Unidas, sua tranquilidade, nosso fundo nisso, agora, há 50 anos, valorizando a vida. A Biu Grupo Unidas, parabéns, parabéns a todos os colaboradores, parabéns, a todos os nossos amigos da Biu, Grupo Unidas, 50 anos, motivo de orgulho. Marcelo, tem uma manifestação aqui, da população. Marcelo, tem várias pessoas, parabenizando, primeiro, quero dizer também, que para nós, aqui do programa, é uma grande honra, poder falar de vocês, semanalmente, aqui, e saber que, como o Neto disse, é uma empresa, que ajuda, tantas pessoas, no dia a dia, com os seus colaboradores, sempre em harmonia, isso para a gente, é uma grande honra, viu? Olha, Rosângela, está dando parabéns a Biu, pelo aniversário, sou associada, há mais de 20 anos, sempre que precisei, são todos muito educados, parabéns. O Pedro Sérgio, também aqui, dando um alô, desejando a todos, vida ainda mais longa, para a Biu, mandando um abraço, para você, Marcelo, muitas manifestações, aqui, de parabenizações, viu? Muito carinho, show de bola. Muito obrigado a todos vocês, viu? Um beijo, para cada um, mas não um beijo, Marcelo, um beijo da família, a Biu, com o Nides. Boa, boa, valeu, Marcelo, obrigado pela sua participação, nesta sexta-feira, viu? Valeu. Um abraço, bom final de semana a todos, fiquem com Deus, tchau. Bom final de semana, fica com Deus, abraço a todos, a Biu Grupo Unidas, 50 anos, o conforto, para todos nós, essa empresa traz, a Biu Grupo Unidas. Música 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 Música